Vamos que vamos galera na estradinha, muxei os pneus na moto do Marcelo um pouco Que ele não tinha murchado Aqui a dificuldade qual que é, nessa estrada As pedras aqui, elas são muito pontudas, tá vendo as valas que formam? Isso que tá no começo da estrada Lá na frente, vai ser trefe, hein? Então as pedras são muito pontudas e perigoso cortar o pneu, tá? Essa é a primeira dificuldade dessa estrada Segunda dificuldade, aí ó, tá vendo? Muita pedra jogada no mesmo ponto Segunda dificuldade dessa estrada aqui As argila Argila branca E argila preta Que forma uma cola e um sabão Terceira dificuldade, o barro E a que forma as valetas, né? As valas mesmo, monstra Vamos ver, vou gravando aqui pra vocês, compartilhando essa aventura nessa estrada Doideira aqui Muito cuidado também com os buracos Pra não entortar a roda Choveu todos esses dias e ainda tá um poeirão, ó Formando poeira Então o que que vai acontecer? Vou deixar o Marcelo aí na frente E eu vou com um pouco mais de distância pra trás Por causa da poeira também, né? E minha visibilidade, eita Minha visibilidade fica bem legal Aqui afunda pra dentro do Mato Grosso Chega lá no rio, nas margens do rio Paraguai Que faz a divisa com o Brasil e Paraguai Ali nas cidades também, em Porto Murtinho, tem a divisa O rio Paraguai, ele desce Se eu não estiver enganado, ele desemboca lá na Pássaro Argentina Vai embora Harlan off-road Aqui a gente faz Essas aventuras também Às vezes eu questiono, fico pensando Na minha moto Né? Que muitas pessoas podem até falar Pô, mas uma Harley Davidson não é pra fazer isso Queridão, eu sou apaixonado por essa moto Né? Apaixonado por essa moto Então Pô, um dia que eu ver Que a moto realmente não vai aonde eu quero ir Daí eu troco de moto Né? Aí eu vou pra uma big trail Né? Mas até hoje a moto não me deixou na mão Até hoje A moto que eu sou apaixonado Me levou aonde eu quis E não eu ter deixado de fazer as aventuras que eu quero Por causa das limitações da minha moto O que que pega isso? Revisão, manutenção, troca de peça Revisão preventiva Tudo isso tem que ser feito Eu mesmo fazendo a revisão preventiva da moto Todinha Ainda me estourou o rolamento da roda dianteira Entendeu? Por quê? Porque Tava pegando um pouco no rolamento O aperto E aí não tem jeito, né galera? Então Faz parte dessas questões Esses problemas Esses perrengues Mas são São só detalhes, né? Detalhes que jamais pode limitar a sua viagem A motocicleta Né? É... Tem que limitar a sua viagem Seria outros pensamentos Outras ideias Olha lá Ele caiu numa vala monstra Isso que é perigoso Ou ele quer sujar a moto Né? Não sei Olha lá Sujou tudo É, a minha sua fazer Isso aí é capote Então galera Então o pensamento Eu acho que tem que ser esse Sabe? A moto tem que ir Aonde eu quero E não Ao contrário, né? Independente se vai É... É uma moto baixa, né? Vai estragar um pouco mais a moto Ou não Mas... Você trocando a peça Peça, ué É isso aí mesmo Eu vou com a moto que eu gosto Correto? Deixa aí nos comentários aí O que vocês Pensam sobre isso Às vezes é um assunto Meio polêmico Mas é um assunto Bem bacana Da gente trocar a ideia, né? Bem legal Que nós vamos passar Dentro de algumas fazendas Por aí vai Alguns momentos vai dar pra Dar uma tocada mais rápida Que nem agora 60 km por hora Né? O duro é aquilo lá Quando vem carro de frente Às vezes o cara não tá nem aí Que serve Tá cagando pro serve Você joga pedra Barro Poeira Não tá nem aí Vamos ver se o cara vai reduzir Vai nada Lá na Bolívia Lá o cara parou O carro É, deu uma reduzidinha O cara parou o carro Pra não fazer poeira Em mim Pra mim passar É mole? Isso é muito bacana É, a conscientização Que a galera tem que ter Relacionada a motociclista, né? Aos motoqueiros Motoboy A toda essa categoria aí, meu Porque, querendo ou não É, os motoboy Que movem o país, né, meu Depois dos caminhoneiros País não Vamos falar Que movem as cidades, né? Em relacionado a entregas A tudo Então tem que ter Um pensamento Bacana e respeito, né? No trânsito Principalmente A essa galera toda aí De duas rodas Ai, que papo cabeça Que papo da hora Vamos que vamos Vamos chegar nos Uns belazinhos ali na frente Ali E eu gravo mais pra vocês Até a nossa chegada Lá no rancho Aí Então os Os bovinos Tá nem aí Tão acostumados Não é igual Os bois da cidade Tem uma mãe aqui Pra andar aqui Nessa fita Que é aqui, ó Andar aqui no cantinho, ó Aqui é mais macio E menos buraco Menos pedra Tá vendo, galera? É meio chatinho Porque o pneu de carro Fica querendo corrigir O tempo todo, né? Mas Vamos seguindo Tá vendo? Errou ali Caiu Errou Caiu Cinco buracos Aqui só tem que ficar Meio ligeiro Porque Se passar Em alguns Algumas Arvrinhas Dessa aqui Assim, ó Mas aquela ali não Dessas daqui Mais sequinha, ó Então é essas, ó Passar ali Se tiver Sem Jaqueta É cheio De espinho Aí já fica o braço Já Pra Pra Trás Cheio De ponte Fundando Aí pra dentro Do Pantanal Vamos que vamos Aventura Aventura Não pode parar Galera Passou bastante Máquina Por aqui, viu? Tanto é que Tá até Ondulado E alto Só que o que estraga Aqui é a chuva E os caminhões De boi, né? Aí eles atolam E pra eles Desatolar Eles Vixe Acelera Aqui que é o B.O. Muita pedra Aqui no canto Aí é os Monta é pesada Mas aí no Do lado de lá Olha a situação Então tem que ir aqui mesmo Tá vendo, ó? Ó o que que é atoleiro Eita peste Ó o que que é atoleiro Aí, galera, ó Ó isso aí Ó Como é que passa? Não dá, né? Aê, garoto Vai, Judite Vamos que vamos Você tá monstrona Mas só tem que andar Um pouquinho mais rápido Senão ele me atrapalha Ou eu andar um pouco Mais devagar, né? Sei lá eu Olha aí Olha aí Olha isso aí Argilona Lamona Pau Passamos Um pontinhozinho Meio chato Passamos Chegamos aqui Num ponto Pra passar Uma ponte Nós vamos bater umas fotos Faz o seguinte O ponte Pela Vamos lá Pela 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal